Olá a todos, bem-vindo ao canal YouTube, YouTube Pobre. Hoje eu trago para vocês um novo jogo, estilo Pokémon, mas não é bem Pokémon, é um estilo Pokémon. Um RPG, onde você tem que pegar esses monstrinhos aí, simplesmente jogando um objeto ali, parece uma... Eu não sei como se chama aqui, um vidrinho ali, que ele coloca os monstros em diante, parece um pote. Simplesmente ele pega os bichos assim, e ele vai criando uma espécie de equipe, que você pode estar pegando outros monstrinhos e eles batalham entre si. A ideia é a mesma do Pokémon, só que não é Pokémon, tá? É Monster Box o nome do jogo, vou deixar o download tudo na descrição certinho para vocês fazerem o download. Só peço para vocês, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe nas redes sociais para a gente estar te batendo logo os mil inscritos, porque isso é muito importante para o canal. Todo dia trago novos jogos aqui e testo também alguns jogos para ver se vale a pena ou não. Aí você pode ver que eu peguei um e já coloquei para batalhar com um dentro do outro. Antes mesmo do bichinho, digamos assim, perder a batalha, você já pode estar jogando aquele objeto ali que parece um vidrinho, que pega o Pokémon, sei lá, o monstrinho ali dentro do vidro. E pegar essas bolinhas verdes, que são uma espécie de pontos, alguma coisa assim. E também os Pokémon evoluem, porque eu entendi que não é Pokémon, é os monstros ali, eles evoluem. É um jogo bem razoável até para jogar, eu diria que vale a pena. Aqui tem uma espécie de lojas, parece que eu acho que deve ser lojas. Ou você vai ter que criar ainda lojas, uma coisa assim. Estava olhando aqui, tem inglês, né? Certo. Aqui uma espécie de itens que podem ser comprados, mas não vale a pena. Ali um portal para entrar, então provavelmente só tem esse portal por enquanto. Aqui são os monstros que eu estou pegando, tem 150 total, eu já peguei um. Então realmente vale a pena estar testando o jogo aí, não sei se vocês vão gostar. Tem algumas conversas, mas todas em inglês. É um jogo bem razoável até, eu diria que para passar tempo, para quem está procurando um jogo novo para testar aí. Vale a pena estar baixando aí, tá? Para testar. Aqui tem uma espécie de lugares que eu tenho que pular, que não é difícil, tá? É bem simples e bem de boa. Para ver que, para abrir essa caixa eu tive que abrir uma propaganda, então eu já falo para vocês que vai ter uma propaganda que vai abrir. Mas tranquilo, pode ser que vocês tenham esse azar de abrir propaganda. Aqui não abriu por enquanto, mas depois acho que vai abrir, mas aqui em cima vai ter que abrir propaganda. Aqui, ó, está vendo aquele baú ali? Ele pediu para abrir uma propaganda para assistir antes de abrir ele. Então, eu cortei essa parte, mas abriu, tá? Tem alguns itens. Você pode estar olhando aqui, que são itens que podem mudar a característica do personagem. Então, pode mudar o cabelo, a roupa. Então, é esse tipo de item que abrem nesses baús. Agora, eu vou deixar o download na descrição, caso vocês queiram baixar. Tudo certo para vocês, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!